O treinamento acabou, hora de ver o que você aprendeu Entender Caralho, eu vou ter que reconfigurar todos os equipamentos Puta merda É verdade E ele separa 5G 5G Eu tenho muita coisa da positiva aqui Pintou Ainda derrubou a máscara aqui Se não fosse tua agora Eu não sabia se era tua ou não Levei Achei que era Olha Peguei a porra de fuzil de batalha E ia tomar no cu com ele Porque eu ia dar um tiro Olha o cara Socorro Socorro Ah meu irmão Esse negócio tá muito doido Eu não vi o outro não Só vi um Ele tá em cima de mim aqui Filha da puta Esperou O outro adentro da casa Voltei Se fuz Então Então Tô dizendo a tu que tá A gente tá fudida aqui Ó Vou 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 dropar aqui ó O outro companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Voltei Sei lá Saíram porra nenhuma Eu tô com medo aqui Tá tudo aberto Eu só tenho uma granada Só acordei correr Tem uma arma velho Uma Não tem Uma Um colega segurou sua plaqueta Agradece depois Deixa eu ver se ele Baixou Eu afastei o microfone Melhorou? Tu tá onde? Cadê tu caralho? Tá no mesmo lugar? Cadê o outro? Ó o cara que dropou aqui ó Sou eu Marquei ele porra Um dropou né Ó uma ISO aqui ó Essa é boa vici Ó o cara lá em cima loyal Aqui ó Marquei uma SMT O pau tá comendo pra cá vici Tá aqui atrás da casa Aí ó Aí na frente aí ó Tá beleza É aí na outra casa Tô deixando Só fica ligado aí Só fica ligado aí Os caras estão nessa casa aqui na minha frente Tá um barulho... Barulheira da porra Ó se liga Achei Tá vindo pra cá ele Bora pegar o loadout Tô voltando, tô voltando Tô voltando Eu tô vendo nada Chegou, chegou, chegou Voltei Ele vai entrar por aí Eu rodeei Cadê? Tem gente em cima Tô ouvindo, tô ouvindo Tá aqui do meu lado, tá aqui do meu lado Derrubei Derrubei Ah levei nas costas Mano São duas equipes Vici Voltei Pegaram o helicóptero Dois Em tu não Eu atirei no cara Pra caralho Descarreguei minhas duas armas Eu tô sem munição Já tô, já peguei Peguei, peguei Lancei a distração Lancei a distração Lancei a distração Sua equipe entrou na zona segura Plaqueta segurada, volta pro jogo Recuperei minha plaqueta Ai Preciso de munição Tô de munição Ó Tô pegando aqui É... Exatamente A posição das caixas Um M13 aqui, boa Aqui tá cheio de arma É... O cara fugiu com o helicóptero e caiu do outro lado aqui Ultima estação de transmissão offline Aquela inteligência já era A liquidação tá ativa Os preços da estação de compra foram ajustados Tem uma toca aqui ó Nem sabia disso mano Pante inimigo na área Uma intocada aqui, um lugar intocado Aqui dentro d'água o cara vai pra dentro da caverna Olha Olha vai para dentro É ó É outra tocaia por debaixo das casas Cadê tu hein porra Eu rodei aqui atrás de tu Vante inimigo no ar Ah eu tô te vendo agora Tá Se prepara A janela de resurgência vai fechar A gente podia comprar um Vante ali né A loja... A loja é aqui do lado Peguei 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 Cadê a loja? Cadê a porra da loja? Sua equipe tá dentro da zona segura Onde é que fica? Achei Cadê o Vante? Comprei No finalzinho da promoção Peguei, peguei, peguei Senão nem ia ter dinheiro Caralho, foi o Indicranto agora Peguei o peinha da promoção E aí puxo 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 Até não morrendo com ele na mão Eu não tô vendo Opa, opa A galera tá do outro lado da casa lá Vou chamar gato Atenção A resurgência não tá mais ativa É agora ou nunca Ó, vai fechar pra cá Vai fechar pra cá Caixas de suprimentos reabastecidos Recomendamos que aproveite É, vai todo mundo pra ela né Não, eu já tava aqui mais perto que tu na verdade Não tô conseguindo ver Chamei Chamei Não, tabacudo Meteram o Vante R Opa Agora a galera chegou Vante inimigo na área Chegou, chegou aqui loyal Chegou em mim Caralho a internet tá uma merda mano Fudeu Fudeu, eu também Fudeu, vai cair os dois Caralho Eu tô aparecendo em lugares, velho Transporte Eita Oxê, morri Oxê, me jogou Meu irmão Não, porra Eu tô num paraquedas Dentro da zona Meu irmão Velho, eu vou filmar pra ver O que é isso, velho? Caralho Tomou um ácido o boneco, velho Perda de pacote zero Latência zero Eu tô sem internet, meu irmão Eu não tô no jogo não Pirou Que porra foi essa? Latência tá 1000 Impossível, minha latência tá dando 1000 Olha o negócio aí Olha o negócio aí Eu não consigo andar loyal Olha, aí ele me joga de volta no lugar aqui Eu já saí Deve tá ruim pra todo mundo o servidor Voltou não, pra mim tá uma merda Olha o pau comendo um centro por aí Puxei, puxei Aí tá na tua cara e um atrás da gente Olha ele na cara da gente Tá na cara da gente Tá aí, tá aí, tá aí, tá ali na cara Eu não consigo ver Tá uma doideira, velho Vai voltar, viu? A gente vai ter que voltar É agora merda Eu também Eu também Eu vou ficar, vou esperar Caralho Eu tô ouvindo barulho Então, mas não tem o que fazer, mano Olha o cara aí, ó Eu fiquei preso Sai da casa Entra na outra Ele não tá andando Eu vou cair aqui Meu Deus, que doideira é essa, velho Como é que eu quero... Eu tô jogando assim, velho A gente vai ganhar por resistência Acho que a galera tá desistindo Perda de pacote lá em cima Matei Ganhamos Ganhamos Claro que valeu, velho Contra todas as adversidades Meu irmão, eu vou salvar isso, ok?